Oiê! Bom, esse é um vídeo um pouco mais curto, então é só pra ensinar a vocês como que eu consigo importar uma biblioteca de dentes pro Mesh Mixer, como você consegue deixar ela já pronta pra que você só clique, pegue e use o pinceiramento que você queira fazer, tá? Então é um vídeo mais curto, então vamos lá! Então aqui ó, eu vou abrir só um plano aqui pra que eu consiga clicar. Pra você conseguir colocar a sua biblioteca aqui e mexer no seu modelo, você clica aqui em Mesh Mixer, nesse formato, ele tem vários outros formatos aqui, você vem com a seta aqui e era pra estar aqui a minha biblioteca de dentes, tá? Então eu vou ensinar a vocês como que coloca. Todo Mesh Mixer quando você baixa, ele acaba gerando uma pasta no seu dock, na sua mesa. Então eu vou colocar aqui ó, Mesh Mixer, normalmente ele salva com esse nome já, então eu vou clicar e aí ele aparece aqui ó, tá? Então você vem aqui em Livraria, aqui em Parts, Default e estão aqui as minhas bibliotecas. Então eu vou disponibilizar pra vocês aí na descrição essas duas bibliotecas do Christian Brands, tá? São bibliotecas gratuitas que ele mesmo disponibilizou pras pessoas. Então você vem, dá um CTRL C e um CTRL V aqui, tá? São arquivos bem leves. Então, elas estão aqui agora. Então eu vou fechar aqui, já tá fechado o Mesh Mixer, mas se não tivesse fechado você fecha ele, eu vou abrir ele aqui agora, eu vou colocar um plano só pra conseguir clicar, Mesh Mixer e tá aqui as duas livrarias, tá bom? Então é um vídeo mais curto mesmo pra que você consiga colocar qualquer coisa no Mesh Mixer e fique fácil aqui pra que você pegue isso daqui e importe pro seu modelo, pra qualquer coisa que você esteja fazendo, tá bom? Valeu gente, abraço!